Tá gostando, pai? Rapaz, esse fogão foi feito com responsabilidade. Aqui em Itália é bom, viu? Isso aqui ficou no capricho. Pode ser, não dizer que ficou... Gostei, gostei. Gostei, meu pai. Gostei. Ô, gente. Já que é um fogão com três bocas? Porque é o quê, minha comadre? Me deu vontade de fazer. Rapaz, mas tem gente que quer ser chico mesmo sem não puder. Hum, hum. Comadre, isso aqui eu fiz pro cumpadre já programado. Olha, delicência bem aí, comadre. Olha, é o feijão, é a carne e aqui o arroz. Né, comadre? Com certeza, com certeza. Você não vai fazer programado? No dia do arroz eu não venho. No dia do feijão eu também não. Mas que dia é o dia da carne? Hum, agora eu vou dizer. É, moço. Por quanto que você faz um hoje mesmo lá pra mim? Eu vou logo lhe dizendo, eu não posso não. Não pode? Tô trabalhando pro cumpadre. Agora, se o cumpadre me autorizar e pagar minha diária hoje de tarde, eu vou ganhar outro lá na sua mão. Ei, cumpadre. Hum? Olha só a liça desse pedreiro aí. O que, meu comadre? Só vai trabalhar pra mim se você autorizar. Autoriza aí, meu comadre. De jeito nenhum. Tem outros serviços pra fazer. Não, meu comadre, por favor. Ih, meu comadre, o seu dinheiro cheira mais do que o meu, é? Coisinha. Eu vou pagar pra ele. Libera de jeito nenhum. De outro estou pra nós fazer. Hum, hum. Ei, moço. Se você fez o que eu queria, era que você fizesse um fogão desse pra mim. Eu não quero mesmo. Você não está fazendo o que eu trabalhando, comadre? Eu não quero não, porque esse fogão aqui não presta não. Eu vou ao meu de barro. Na hora que caia um pedaço de barro, eu boto outro. Daqui, ó. Na hora que começar a cozinhar, esse bicho aqui vai estrarar tudinho. Não presta não. Vai com essa boca sua pra lá. Você está rogando a maldição pro meu comadre, é? Eu estou ali dizendo que esse fogão não vai prestar. Fogão de cimento. Como é que vai acabar essa minha comadre? Não presta não, meu comadre. Eu estaria com brincadeira. Olha, fogão de cimento. Na hora que esquentar bem que o fogo estiver aqui, racha todinho. Eu prefiro o meu mesmo de barro. Na hora que cai um bolão, eu boto outro no lugar e falo. Minha comadre, vem aqui. Seja sincera comigo, minha comadre. Olha pra mim. Você está com inveja, né, minha comadre? Com inveja de você, minha comadre. Não, minha comadre, fala a verdade. Eu mesmo não tenho inveja de ninguém, não, meu comadre. Olha pra mim, minha comadre. Vem a inveja, minha comadre. Eu estou com inveja? Uhum. Todo mundo faz o fogão e é assim, presta. Agora você fica batendo defeito. Minha comadre, se controle. Eu sei que a carne é fraca, entendeu? Dá uma invejazinha. Mas se controle, por favor. Você acha que o seu fogão é melhor do que o meu? Uhum. Ok, ó. Você ratiscou biquinha de mantelão para o fogão. Dá licença, minha comadre. Dá licença. Tem muita língua. E é porque ele nem lava. Hum, hum. Fechoso, fechoso. Hum, hum. Tchau. Tchau.